Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Smart Tech e nesse vídeo eu vim apresentar para vocês um review completo desse smartwatch O smartwatch modelo SG3 Então se você já conhece o smartwatch SG2, sabe se trata de um smartwatch muito bom O grande destaque desse smartwatch é a tela Então é um smartwatch de baixo custo com uma tela de Super AMOLED Então se trata de um produto com preço de um smartwatch de entrada e com uma tela super interessante E outras funções também muito legais que eu vou estar mostrando para vocês aqui no decorrer do vídeo Então pessoal, já deixa seu like Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações E sem enrolação, vamos para o review do smartwatch SG3 Certo, então estamos aqui com o smartwatch SG3 E primeiro eu vou estar mostrando para vocês o que vem dentro da caixa do smartwatch Então aqui a gente tem uma caixa sem muitos detalhes Uma caixa bem simples, mas uma caixa bem reforçada Aqui a gente tem o nome do smartwatch, o modelo SG3 Aqui atrás a gente não tem nada Então é uma caixa bem simples, sem muitos detalhes Você pode estar adquirindo esse smartwatch com pulseira extra Eu comprei ele com a pulseira de silicone, que é a pulseira original E com a pulseira metálica Dentro da caixa a gente tem o manual A gente tem essa chavinha Que eu não descobri para que serve Mas ele vem com essa chavinha E vem com o cabinho Esse smartwatch tem o sistema de carregamento magnético Na versão do SG2 A gente tinha o sistema de carregamento por indução E agora a gente tem o sistema magnético É um sistema muito bom e muito funcional Eu gosto bastante Então pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês De acabamento e especificações técnicas desse smartwatch Como eu mencionei, o grande destaque é a tela Ele vem com uma tela de AMOLED Uma tela que está presente em smartwatches mais caros De marcas renomadas Aqui no SG3 você vai ter essa tecnologia Por um preço super acessível De forma bem simplificada Essa tecnologia de tela de AMOLED Tudo que você vê em volta, onde é preto A tela está apagada Diferente das telas IPS LCD Onde toda a tela fica acesa Inclusive nessas partes pretas Então aqui na tela de AMOLED Tudo que é preto, a tela está apagada Então só esses pixels coloridos Eles estão acesos Então por isso que consegue gerenciar muito bem a bateria Esse smartwatch Ele vem com uma bateria de 230 mAh Onde você vai ter de 5 a 7 dias De autonomia de bateria Vai variar muito de acordo com o uso Mas assim, é um smartwatch que tem uma excelente autonomia de bateria Ele ainda conta com o Bluetooth 5.1 Que ajuda a melhorar mais ainda a autonomia da bateria do smartwatch E uma resolução de tela de 390 x 390 Esse smartwatch tem um acabamento muito refinado Olha só Ele vem nesse preto metálico Ele possui dois botões Um botão você acende e apaga a tela E o outro botão é como se fosse um botão home Onde você volta a função Olha o ângulo de visão desse smartwatch Dessa tela Tem um ângulo de visão muito bom Aqui ele está refletindo um pouco Mas é um ângulo de visão perfeito Em qualquer ângulo você consegue ver Todas as informações da tela do smartwatch Então aqui na lateral a gente não tem botão nenhum Esse smartwatch Ele vem em uma pintura muito boa Um preto brilhante Aqui na parte de trás A gente tem o sensor de batimento Aqui a gente tem um plástico Em volta é um plástico fosco Tudo muito bem encaixado Tudo muito bem construído Aqui são os pininhos onde você encosta Aquele plug do cabo de carregamento magnético Esse smartwatch ele tem a pulseira removível Pulseira com pino Pulseira de 20mm A pulseira desse smartwatch também É um silicone muito confortável Diferente do SG2 Esse modelo aqui Essa versão Essa nova versão SG3 Ele não é tão espesso O SG2 ele é um pouquinho mais grosso Então esse daqui é um pouquinho mais fino E é um pouco mais leve do que o SG2 Então é um smartwatch que fica muito confortável no pulso Ele é um smartwatch super leve Ele é construído em alumínio Ele tem algumas partes em plástico Mas a construção do corpo dele é em alumínio Mas ele é muito leve Muito confortável Dá pra você utilizar ele no dia a dia De forma tranquila Então agora vamos falar de funções Começando com as watch faces Esse smartwatch ele tem algumas watch faces Integrada no próprio sistema Algumas watch faces bem legais Através do aplicativo Você consegue fazer o download de algumas watch faces Mas você não consegue estar personalizando a tela inicial com foto Então você só vai ter essas watch faces E algumas watch faces através do aplicativo São watch faces muito legais Muito bonitas Bem atuais No aplicativo também tem bastante watch faces Quando você puxa pra baixo Você tem essa janelinha aqui Que são alguns atalhos Então aqui você tem a conexão bluetooth Aqui ele está desconectado Aqui você tem o controle Do brilho da tela Tem um brilho de tela muito bom Depois aqui a gente tem o QR Code Pra poder estar baixando o aplicativo Pra fazer a sincronização Do smartwatch Com o aplicativo No aparelho celular Aqui a gente tem o nível de bateria Depois quando você arrasta pro lado Você já tem o acesso As notificações Quando ele está conectado E sincronizado As notificações de WhatsApp Facebook Instagram Vai aparecer tudo aqui Na tela do smartwatch Você arrasta mais uma vez Você vem pro menu É muito legal nesse smartwatch Que ele é bem dividido A questão dos aplicativos Então aqui a gente tem os aplicativos Do smartwatch Aqui a gente clica Pra poder estar encontrando O smartphone Aqui a gente tem algumas informações Do dispositivo Do modelo Aqui a gente tem alarmes Que você programa Através do aplicativo Aqui é pra você poder estar Dando um reset Aqui no relógio Aqui a gente tem um cronômetro É um cronômetro bem simples Mas é um cronômetro Bem funcional Depois a gente tem O cronômetro regressivo Onde você pode estar Determinando períodos aqui Pra esse cronômetro regressivo Tá fazendo a contagem Passando pra próxima janela Aqui a gente tem O controle de mídias Então através do smartwatch Você consegue controlar As mídias Do seu smartphone Quando ele está conectado E sincronizado Depois partindo Pra próxima janela A gente vai ter Os modos esportivos Que também é um grande destaque Então nesse smartwatch A gente vai contar Com 11 modos esportivos Então ele é bem completo Nessa questão Dos modos esportivos Arrasta mais um pouco Aqui é toda a parte De monitoramento cardíaco Então a gente tem Então a gente tem O sensor Pra poder medir Os batimentos cardíacos Aqui pra poder medir A pressão arterial Eu não fiz o teste Desses sensores Se vocês quiserem Um teste Mais aprimorado Desses sensores Deixa aqui nos comentários Também Aqui é pra você medir A oxigenação do sangue E aqui O eletrocardiograma Partindo pra próxima janela A gente tem alguns resumos Do monitoramento de sono Ele faz a análise Do seu sono Quanto tempo você está Em sono leve Em sono profundo Puxa mais um pouco Aqui o pedômetro Ele vai fazer a contagem Dos seus passos De forma automática E aqui a gente volta Pra watch face Quando você arrasta Pra cima Aqui você vai ter A previsão do tempo Então aqui ele não está Configurado Porque ele não está Sincronizado Mas ele apresenta Aqui pra você Na tela do relógio A previsão do tempo Então é isso pessoal Esse é o smartwatch SG3 Eu vou deixar na descrição Do vídeo Link de compra Caso vocês tenham Alguma dúvida Sobre esse smartwatch Comenta aqui embaixo Que eu vou estar Visualizando E se possível Eu vou estar Respondendo vocês Esse smartwatch É uma excelente opção Pra você que quer Um relógio Nesse estilo mais redondo Com uma tela boa E com excelente Autonomia de bateria Eu recomendo muito O smartwatch SG3 Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar O seu like Eu quero que você Comente aqui embaixo Também O que você achou Desse relógio Se você quer um comparativo Desse smartwatch Com outro modelo O SG3 Ele está na mesma Faixa de preço Do SG2 Porque no SG2 A gente tinha um sistema De carregamento Por indução Aqui ele foi retirado Teve algumas modificações Pra poder manter O mesmo preço E poder dar uma melhorada No visual do smartwatch Então está valendo Muito a pena Você adquirir O SG3 Deixa seu like Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima E até a próxima